O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o Plural, é muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tipo de crime virtual que diariamente provoca muitos problemas a diversas empresas e instituições públicas por todo o mundo. Estou falando do cybercrime. Recentemente um cyberataque mundial deixou cerca de 300 mil vítimas em pelo menos 150 países, de acordo com o Serviço Europeu de Polícia ou Europol. E esse é um tipo de crime em que o bandido, na maioria das vezes, fica no anonimato. Bom, para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador de tecnologia do Paraná Cidade, Leandro de Moura e o professor Carlos Alberto Mazieiro, do Departamento de Informática da UFPR, na área de Segurança da Informação. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa de hoje. Para começar, eu gosto de contextualizar a questão histórica. A internet, temos aí os dados que teriam surgido na década de 70. E na década seguinte, em 82, tivemos aí o registro do primeiro, vamos dizer assim, cyberataque, que teria sido realizado pelo governo norte-americano, no caso pela CIA. Eles conseguiram fazer com que um sistema de controle de um gasoduto soviético enlouquecesse, começasse a operar de forma estranha, até que houvesse uma explosão no gasoduto. Ou seja, dá para fazer uma comparação ali, uma analogia mais ou menos com a questão do homem e o pecado. Quando surge um, já surge o outro. A partir daí tivemos vários grandes ataques. Como que a gente pode ver essa relação da internet, essa abertura, começar com você, professor, essa abertura para esses tipos de crimes? Bem, é fato que, como você falou, onde existe o homem, existem coisas boas sendo construídas, mas existe sempre gente querendo levar vantagem. E a internet é só mais um mecanismo para você conseguir chegar próximo da vida de outras pessoas e influenciar nessas pessoas para conseguir tirar algum retorno, algum benefício, dinheiro, o que seja. Então, a gente está sendo bombardeado todos os dias por informações dos mais diversos tipos. Nossos computadores recebem muita coisa que eles tentam filtrar e outras coisas para as quais eles não estão preparados para filtrar. Então, esse episódio agora recente do Hansomware, do WannaCry, é justamente isso. É uma tentativa de acesso aos computadores, a qual eles não estavam preparados para segurar, para combater. E com isso, o malware entra e faz o que ele tem que fazer, que é tentar tirar dinheiro de você de alguma forma. Foi um ataque, de acordo com o Europol, sem precedentes. Segundo eles, em termos de abrangência, de atingir o maior número de vítimas, vamos dizer assim, foi o maior. E explica um pouquinho para a gente, Leandro, como que funciona esse tipo de ataque. O professor falou do Hansomware, que é o WannaCry, que ele acaba se apoderando, vamos dizer assim, dos dados da pessoa. Uma forma de sequestro, pedindo um valor em troca. Um resgate. O WannaCry, na verdade, a gente ainda pode imaginar que pode ser só um alerta. Existem alguns estudos que podem ter um país por trás desse ataque. Mas, na essência, são falhas de segurança hoje. Muitas empresas hoje não se preocupam com a partir de segurança, não investem dinheiro em segurança. E esses cibers criminosos aproveitam essas brechas para se aproveitar. Então, nesse caso, foi simplesmente um sequestro em troca de dinheiro. Até que eles não conseguiram atingir um número tão grande de retorno financeiro, mas foi um grande alerta para nós. Então, nós poderíamos classificar assim, a intenção desse tipo de ataque é, eles visam o retorno financeiro. Eles buscam o dinheiro mesmo, professor, é isso? Sim, com certeza. No caso, uma moeda virtual, o Bitcoin. Como que funciona essa moeda? É uma coisa nova? Pelo que eu estava pesquisando, parece que pode até ser uma tendência? Sim, o Bitcoin é uma moeda virtual. Hoje em dia, existem várias moedas virtuais sendo utilizadas, a maioria delas em mercados, digamos assim, paralelos, para negociar drogas, negociar armas, etc. Porque as moedas virtuais, elas têm uma característica muito interessante, muito forte, que é a dificuldade de rastreabilidade. A dificuldade de você acompanhar o fluxo do dinheiro. Aquela história do follow the money, como os pesquisadores, os investigadores americanos costumam colocar, se torna muito mais difícil de fazer usando essas moedas virtuais. Mas, ao mesmo tempo, as moedas virtuais, elas parecem ser, elas estão se anunciando como sendo o futuro das finanças. Tem vários países analisando a possibilidade de integrar esse fluxo de dinheiro em moedas virtuais nas suas economias. A própria Suíça estava olhando essa possibilidade, ou alguns países do norte da Europa também, para estimular o uso legal dessas moedas. Mas a grande vantagem hoje, para os meliantes, digamos assim, para os malfeitores, é que essa moeda não é rastreável. Então, para eles, isso ajuda bastante. Por isso que eles exigem pagamento em... Porque se for uma transferência bancária, uma operação com cartão de crédito, você consegue descobrir para onde o dinheiro foi e quem está por trás do ataque. Com os bitcoins, não. E a criação de uma moeda como essa, uma moeda virtual, não seria um atrativo para ataques como esse que nós tivemos agora? Facilita bastante, com certeza. Hoje, os bancos têm um controle gigantesco da moeda física, então você consegue rastrear isso. Existem os paraísos fiscais, então muita gente leva dinheiro para fora para esses paraísos fiscais, onde não se preocupa tanto com essas transferências de dinheiro. E na internet, é a mesma coisa. Então, existem maneiras de se rastrear, mas a facilidade de você mascarar ou esconder esse dinheiro é muito maior. Então, essa ideia até da própria Bitcoin. Existem hoje autoridades não legais que conseguem transmitir até essa moeda para outros tipos de moeda, fazendo um pool de moedas na internet, que você acaba perdendo a origem de onde surgiu esse dinheiro. Agora, é importante ressaltar que a tecnologia em si, ela existe e a gente tem que aprender a utilizá-la. É como se você pegar uma faca. Uma faca pode ser usada para cortar pão, pode ser usada para matar uma pessoa. Então, vamos abolir as facas. Não dá para ser raciocinado dessa forma. Então, as Bitcoins, as moedas virtuais, elas existem, elas podem ser incorporadas na nossa economia, etc. Da maneira como está sendo usada, ela facilita a vida do contraventor, mas isso pode ser revisto com os ajustes necessários. A gente vê até hoje, até bancos novos que estão surgindo, como o Nubank. Isso traz até facilidade de economicidade. Então, hoje você consegue banco que você não tem uma agência virtual, não tem uma agência física, ela é totalmente virtual e que não cobra taxas nenhuma. Então, acaba sendo bom para o consumidor. O problema é cultural. Então, a gente fala de Bitcoins. No Brasil, muitas pessoas nem sabem o que é, nem conhecem. Muitos ouviram pela primeira vez a palavra. Então, é uma questão cultural também. A gente tem que começar a se preparar para esse novo mercado. Depois de um cyberataque de tamanha abrangência, como foi esse agora que nós tivemos, já circularam algumas notícias que possivelmente virão outros e que podem ter um tamanho ainda maior. Dá para se esperar isso, professor? Com certeza. Até a Agência Nacional de Segurança Americana, que é a maior agência de criptologia do mundo, já alertou, Silvio, não vou lembrar o nome agora. Eles já até deram o nome a esse novo ransomware, dizendo que a propagação dele está maior que a Anacry, só que ele está quietinho ainda. Então, em qualquer momento, ele pode fazer barulho. Sim, com certeza. A gente tem que lembrar que um software, um sistema operacional como o Windows, etc., é composto de dezenas, se não centenas de milhões de linhas de código. E pode ter erro. Tem erros que são descobertos depois de 10, 15 anos de utilização do software. Então, se um erro desse compromete a segurança do sistema, você pode ter sua máquina invadida. E é uma tarefa muito, mas muito difícil você garantir. Hoje em dia é impossível você garantir que um sistema operacional de um computador, como o Android, como um Windows ou um iPhone, etc., está 100% seguro. Essa garantia não existe. Então, com isso, o que a gente tem que fazer é desenvolver uma cultura de prevenção. Porque a questão não é se o seu computador vai ser invadido. É quando o seu computador vai ser invadido. E como seria essa prevenção? Prevenção, por exemplo, no caso específico do ransomware, o que ele faz? Quando ele invade a sua máquina, ele rouba os seus dados, criptografa, e exige um resgate para devolver esses dados. Se você não tiver backup, se você não tiver uma cópia dos seus dados, daquelas fotografias do Última Viagem do Verão, as fotos do casamento, etc., ou o filme, o primeiro filme do seu filho que acabou de nascer, se você não tiver backup daquilo em algum lugar seguro, desconectado da rede, não adianta um backup no Google Drive ou o que seja, um backup fora, num disco separado, você, digamos assim, está só esperando para o ataque acontecer e perder essas informações. Então, essa cultura de prevenção tem que ser desenvolvida. Essa cultura de prevenção também vem muito na questão de atualização. Então, hoje, os próprios fabricantes ficam lançando atualizações de segurança, o próprio antivírus, muitas pessoas não se preocupam em colocar um antivírus, em garantir que ele está atualizado. As atualizações, a gente falou do Windows, que é o sistema personal mais utilizado do mundo, você pegar quase que diariamente ou semanalmente, saem atualizações de segurança, que muita gente não se preocupa. E esse ataque agora foi justamente por conta de uma falha no sistema operacional do Windows, e acabou atingindo aí, foram muitos casos em instituições de saúde, por exemplo, do Reino Unido, de bancos da Rússia, universidades europeias na Itália, na Grécia, e aqui no Brasil nós também tivemos casos, inclusive no INSS aqui em Antígua, em São Paulo também no Ministério Público, na Justiça, muitos órgãos foram afetados, quais consequências, um tipo de ataque, além de afetar, por exemplo, no serviço público, propriamente dito, quais outras consequências um tipo de ataque desse pode provocar? Se você pegar uma empresa que tem os seus dados, digamos assim, uma clínica, que tem todos os dados dos seus pacientes ali nos computadores e não tem backup daquilo em algum lugar seguro, você perde todos os prontuários médicos, os históricos dos pacientes, você perde tudo isso. Então, para um negócio pode ser um golpe mortal. Imagine um banco perder uma base de dados, criptografar a base de dados de um banco, né? E a gente não está falando de instituições pequenas, a gente está falando de grandes instituições que provavelmente têm preocupação com segurança, que investem dinheiro, né? Apesar que é impossível, como a gente comentou no início, não estar 100% seguro, né? Sempre vai estar correndo atrás. Mas mesmo assim, são instituições que investem em segurança e sofreram ataques, né? Então, imagine aqueles que não se preocupam. Para cada sistema, vamos dizer assim, defensivo, surge um ovo de ataque. O lado negro está sempre na frente, na verdade, né? Nesse caso, o lado negro está sempre na frente, né? Ele encontra a brecha, faz lá o seu código malicioso, aí que a gente corre atrás de achar uma vacina para isso. Exatamente. E no caso específico do ransomware, a pessoa pode pensar até da seguinte forma. Ah, fui invadido, né? Meus dados estão lá criptografados, não tenho cópia, vou ter que pagar o resgate. E você paga o resgate, mas não há garantia absolutamente nenhuma de que você vai receber a chave. Tem estatísticas mostrando que esse tipo de ataque, menos da metade dos usuários que pagaram o resgate conseguiram de volta a chave para os seus dados. Ou seja, perderam os seus dados definitivamente. Até porque é um valor muito alto. Pelo que eu andei lendo, varia de, nesse último, o valor variava entre 50 mil a 1 milhão de dólares. É muito dinheiro, né? É, porque o resgate foi em bitcoins, né? E hoje, para o Brasil, um bitcoin está valendo quase 2 mil reais, né? Acho que a última cotação, 1.900 mil, alguma coisa, nesse sentido. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Dificulta, né, esse resgate. E aí, como que fica? Se a empresa não paga? Perdeu, perdeu. Perde os dados. Perde os dados. Não tem como recuperar isso. No caso específico do WannaCry, tem vários atenuantes, né? Tem esse mecanismo de desligamento automático que foi descoberto por um pesquisador inglês, que ele registrou um domínio e, com isso, o malware percebeu que deveria parar, que era um mecanismo de segurança que, aparentemente, os desenvolvedores desse malware colocaram. Mas tem também algumas fragilidades na criptografia que foi usada. Então, a criptografia que foi usada tinha alguns probleminhas e alguns investigadores conseguiram descobrir formas de quebrar a criptografia e resgatar os dados. Mas isso, digamos assim, dá para se perceber que, em alguns aspectos, esse ataque foi um ataque de amadores. Porque hoje nós temos algoritmos de criptografia que são extremamente robustos, que são usados pelo governo americano para salvar informações, para preservar informações, são usados nas nossas conexões à internet quando você acessa um banco, por exemplo. E esses algoritmos de criptografia não são quebráveis facilmente. E a outra alerta que fica é, né? Então, esse pessoal trabalhou com a ideia de sequestro e retorno financeiro. Agora, se fosse para fazer realmente um ataque, para destruir alguém, ele teria conseguido, né? Porque ele conseguiu entrar, ele conseguiu criptografar. Então, ele também teria entrado e deletado, apagado, poderia sumir com os dados, né? Então, fico alerta novamente, né? O professor comentou sobre o herói britânico. Já, já, depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre ele e sobre os hackers do bem, né? Porque agora o plural vai fazer uma rápida pausa na conversa, mas nós já voltamos para falar mais sobre esse mundo do cybercrime. O que é isso? Os cybercrimes ou os crimes virtuais são o assunto de hoje do programa com os avanços tecnológicos. Essa é uma prática cada vez mais comum para você ter uma ideia só nos Estados Unidos, são registrados cerca de 4 mil ataques por dia. No último dia 12 de maio, empresas e instituições públicas de várias partes do mundo foram afetadas por um cyberataque de grandes proporções, considerados por muitos como o maior até aqui. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio hoje o analista de sistemas, também coordenador de tecnologia do Paraná Cidade, Leandro de Moura e também o professor do Departamento de Informática da UFPR, Carlos Alberto Mazieiro. Esse assunto, esse cyberataque, por conta dessa grande proporção, teve também uma grande repercussão mundial na mídia. E nós separamos alguns destaques, algumas notícias, né, desses sites de notícias que foram aí destaque com relação a esse cyberataque. Nós vamos ver a partir de agora alguns destaques. Esse aí, cyberataque mundial, deixa mais de 200 mil vítimas em 150 países. Esse é o destaque do Correio Brasiliense. De acordo com o diretor da Europol, o ataque ocorreu de forma indiscriminada e se propagou muito rapidamente. Aí o destaque do G1, cyberataque faz sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo cair. Sites do Ministério Público e do Tribunal Regional do Trabalho também saem do ar. O Judiciário Paulista admitiu que computadores foram infectados, o que motivou o desligamento de todas as máquinas da instituição. O INSS também informou que suspendeu atendimentos no dia 12. Agora o destaque é da Folha de São Paulo. Pistas sobre cyberataques apontam para hackers ligados à Coreia do Norte. Novas pistas sobre a onda de cyberataques, que atingiu mais de 100 países na sexta-feira, no dia 12, apontam para hackers ligados à Coreia do Norte, diz reportagem do New York Times, com base em declarações de oficiais de inteligência e especialistas. E aí o último destaque do jornal Sábado de Portugal, o herói acidental que travou o cyberataque. Marcos Hutchins, o herói acidental, o britânico que eles colocaram ali, optou por não ir à faculdade e controlou o vírus no quarto dele, sem querer, por cerca de 10 euros. Um valor ali que, se for comparar, o que ele fez por tão pouco dinheiro, o que ele conseguiu evitar de estragos, foi algo muito grande. A gente comentou, a gente falou no primeiro bloco sobre o britânico. Nós temos aí um exemplo de hacker do bem. Na verdade, nós conversando antes aqui do início do programa, a gente fala da origem da palavra hacker, que o hack, ele já vem da... que é o criador de uma coisa boa, mas daí, com essa disseminação dos crimes cibernéticos, ele tem esse conceito, você pensa em hacker, que você já pensa na pessoa maldosa, no criminoso, mas nós temos, pelo contrário também, muitas pessoas que fazem o bem, como foi o caso do britânico. Hoje existe até uma profissão na Arditeína, que chama-se o hacker ético. Existem cursos, existem certificações, existem empresas que trabalham fazendo o trabalho de hacker do bem. Então, você paga, ela faz uma análise da sua rede, de todos os seus sistemas, e diz quais são as brechas, quais são as falhas, para você evitar esses ataques. Então, o hacker, na verdade, são pessoas com grande conhecimento em tecnologia, grande conhecimento em redes, grande conhecimento em programação, e a origem dele é pelo lado bom da coisa. O professor comentou no primeiro bloco que ele conseguiu solucionar esse ataque de uma maneira simples, vamos dizer. Até a manchete do Jornal do Porto, ele coloca como herói acidental, porque realmente foi isso que aconteceu. Quando você analisa um malware, seja um ransomware, um vírus, um worm, qualquer desses elementos, você costuma colocar ele em um ambiente controlado, que a gente chama de uma máquina virtual, e analisa que tipo de comunicação aquele malware tenta fazer com o mundo exterior. E ele fazendo isso, ele observou que esse malware tentava se conectar com um determinado domínio, um determinado servidor na internet que não estava cadastrado. Daí ele resolveu pagar para ver, pagou os 7, 8 euros, eu acho, e registrou esse domínio no nome dele. E a partir do momento que ele registrou esse domínio, o malware percebeu que o domínio existia e parou de funcionar. E ao mesmo tempo que aquele malware que ele estava analisando parou de funcionar, todos os outros que estavam navegando na internet, passeando, tentando contaminar, também pararam. Então, realmente foi uma descoberta acidental, mas foi, para nós, foi muito bom, ou seja, foi muito bem-vindo. E assim, leva a crer também que o desenvolvedor do malware também foi um pouco amador nesse sentido, né? Exatamente. Porque se ele quisesse, realmente não seria descoberto. Se ele não tivesse colocado esse mecanismo que a gente chama de um kill switch, ou seja, uma chave de desligar, a disseminação continuaria. Uma coisa importante sobre a palavra hacker é o seguinte, ao mesmo tempo que um hacker é um profissional com um profundo conhecimento de um determinado assunto, que pode usar aquilo para o bem ou para o mal, você pode ter atacantes na internet hoje que não são hackers. Que existem muitas ferramentas prontas que você pode comprar nos submundos da internet, digamos assim, e montar o seu ataque sem ter praticamente conhecimento nenhum ou muito pequeno da tecnologia envolvida. Basta você comprar a ferramenta e sair utilizando. Seguindo ainda nessa linha do hacker do bem, o Leandro é um dos coordenadores do Hackathon, que é um evento que esse ano teve a sua segunda edição aqui no Paraná. E conta um pouquinho para a gente, Leandro, esse é um evento que você pode propiciar uma oportunidade para esses profissionais, para pessoas que trabalham desenvolvendo soluções para o bem. Perfeito, perfeito. Até, voltando à palavra hack, hackathon é maratona de programação. Hack de programação e o tom ali seria de maratona. A ideia do hackathon é tentar levar uma problemática a um grupo de pessoas, num curto período de espaço. Então, normalmente a gente faz de um dia para o outro, a gente fala 24 horas, 28 horas de programação, onde um grupo de pessoas tenta achar uma solução para aquela problemática. Então, no governo do estado, a gente está tentando levar as problemáticas que o estado enfrenta para a comunidade para tentar enganjar eles nessas soluções e principalmente a tecnologia. A tecnologia hoje vem resolvendo problemas que antigamente não se resolvia, com muito mais facilidade, com muito mais eficiência, com muito mais... até com um custo menor, que o tempo vale muito dinheiro. E o que a gente vê é que esse movimento de hackathon está indo para as empresas privadas. Então, BRF, Boticário, várias empresas privadas estão também usando esse mecanismo de levar problemáticas internas de dentro da empresa para a comunidade para tentar resolver um problema rápido. Agora, só para não perder os destaques ali da mídia, um dos destaques, ele tratava da questão de apontar um possível culpado. E aí nós estamos em um momento de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte e, de repente, eles fazem uma ligação dizendo que já tiveram ataques anteriores, se não me engano, a Sony. E eles pegam e apontam a Coreia do Norte. Isso aí não seria mais um motivo para deixar essa tensão ainda maior? É, veja, até as notícias que saíram agora está muito em pauta do acontecido com o Anacrye, né? Mas ataques, pode ter certeza que tem diariamente, a cada minuto, a cada hora, né? Eu acho que só foram aproveitando a questão do Anacrye para divulgar algumas novas matérias. Mas, claro, não se descarta a possibilidade de um país estar por trás do ataque. O professor comentou anteriormente sobre a questão, né, a gente falou do Bitcoin, que é uma moeda difícil de se rastrear. E os criminosos, né, como a gente já falou também no primeiro bloco, eles... É muito, é quase impossível, é muito difícil de chegar até os criminosos, né? Isso, o que é mais difícil? Parar um ataque, como fez o britânico Marcos Hutchins, ou chegar até um criminoso? Veja, se você considerar a situação do Hutchins, ele teve muita sorte, porque o malware que ele estava analisando tinha um dispositivo para desligar ele. Se não tivesse, ele ia estar lá até agora tentando fazer alguma coisa, e esse malware estaria ainda se disseminando. Então, para parar esse tipo de ataque, realmente o que tem que ser feito são colocar as filtragens adequadas nas redes, sobretudo nas redes corporativas das grandes empresas, das grandes instituições governamentais, das prefeituras, etc., etc., os serviços públicos. E manter a atualização dos sistemas, como o Leandro comentou, mas manter os sistemas o mais atualizados possível. E também cuidar da parte de backup de dados, etc. Quanto a rastrear o criminoso, se você tem um cybercriminoso atuando aqui no Brasil, roubando dados, ou tentando fazer algum tipo de fraude, roubar dados bancários, ou sei lá, outras coisas, como por exemplo, a parte de imagens de pedofilia, etc., mas esse sujeito está no território nacional, a gente tem mecanismos, como o marco civil da internet, os registros que os provedores de acesso, etc., têm, que eles são obrigados a manter, que nos permitem, de repente, chegar perto desse indivíduo. Mas quando se trata de um ataque vindo de fora, a nossa legislação para na nossa fronteira. Então, se torna muito difícil você conseguir continuar uma investigação que envolve ou que parte de um ataque que partiu de um outro país, se não tiver uma colaboração estricta com esses outros países. E esse tipo de investigação, ele é feito por núcleos próprios, igual aqui no Brasil a gente tem alguns núcleos, aqui em Curitiba mesmo tem no Ciber, lá na Europa tem o serviço Europol, que é o serviço de policial. Você tem toda uma estrutura, por exemplo, tem o CERTs, os Centros de Resposta a Incidentes de Segurança, que são ligados no Brasil à RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, e também tem divisões que operam nos grandes provedores de redes privadas no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, tem uma infraestrutura técnica que lida com os aspectos técnicos dessas invasões e ataques e tentativas de barrar isso. E você tem daí a parte policial, jurídica, que vai cuidar desses aspectos mais ligados à questão do crime, não tanto às questões técnicas. Então, o NUCBER faz isso, o Europol faz isso também. Então, está ligado mais à esfera policial, jurídica, etc. Mas você tem uma estrutura boa de pessoas trabalhando para tentar ajudar a resolver esse tipo de problema, ou pelo menos atenuar, minimizar. Voltando a um ponto também que nós já tratamos, mas só para entender melhor. Esses ataques foram a empresas, foram a instituições públicas, mas nós, com relação aos nossos dados pessoais, as informações que a gente tem no computador em casa, no notebook, nós temos que nos preocupar? Isso é um indício de uma preocupação que a gente tem que ter? Com certeza. Com certeza. O Anacry, na verdade, a intenção dele era realmente atacar empresas. Mas a gente vê notícias de artista que perdeu fotos íntimas e que estava sendo cobrado também resgate das fotos. A gente comentou também no intervalo aqui sobre os principais vírus hoje, que eles não querem ser reconhecidos. Eles ficam quietinhos roubando informação de cartão de banco, de senha, de e-mail, para, no futuro, de repente, fazer uma compra, utilizar essas informações. E tem até informações, pode falar por você. O usuário tem que se perguntar sempre quanto vale a informação que eu tenho dentro deste computador. Porque o computador, hoje em dia, é commodity. Você tem um notebook que custa dois, três mil reais. É dinheiro? Sim, é dinheiro. Mas quanto valem os dados que estão ali dentro? Todas as fotografias dos seus filhos, documentos de trabalho, a todos os documentos do que você fez durante a escola, a universidade, de repente, a documentação da empresa, o fluxo de caixa, etc. Quanto vale aquilo? E a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que proteger aquela informação. Então, eu vejo a maioria das pessoas tem muito pouco cuidado com o backup. E não adianta dizer o meu backup está em determinado servidor, na nuvem. Não é backup. Porque se o malware atacar o seu computador e o seu computador tem acesso à nuvem, ele vai pegar os dados da nuvem do mesmo jeito. Então, o backup tem que ser um disco separado num lugar que não esteja junto do computador. A gente costuma ver também o notebook em cima da mesa e daí na gaveta o disco. Daí entra um malfeitor clássico dos tempos antigos. Um ladrão entra na sua casa. Ele leva o notebook e leva o disco também. Ou se pega fogo no seu escritório. Você perde o computador, perde o disco também. Então, tem que estar num disco separado, num lugar separado da casa, escondido, ou de repente deixa no escritório alguma coisa, em casa outra, para você ter a redundância. O segredo disso é a redundância da informação. Ela tem que estar em mais de um lugar ao mesmo tempo para você, caso tenha um problema com o computador, você consiga resgatar de outro lado. Porque hoje em dia a importância está nos dados, não mais no computador. Uma dica muito importante. Professor Carlos Alberto, Leandro, quero agradecer a presença de vocês aqui no Plural de hoje. o tempo passa rapidinho, mas acredito que esse bate-papo tenha sido bastante esclarecedor para o telespectador, para quem está nos assistindo, saber o que pode fazer ou não. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero também agradecer a você que nos assiste aí do outro lado da telinha. Obrigado pela companhia. O Plural de hoje chega ao fim. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.